Na casa 4.6 você vai listar aquelas pessoas que têm que necessariamente estar envolvidas, ajudando você na execução da sua obra para que o trabalho final seja possível. No meu caso as pessoas são primeiramente eu como autor, o André que é ilustrador e designer e trabalhou nas ilustrações do livro, no desenho tabuleiro e também uma revisora para a língua estrangeira que foi necessário para que o trabalho agora pudesse estar sendo publicado em outros mercados.